Gente, é o seguinte, vamos saber mais um pouquinho sobre os benefícios da reposição hormonal masculina? Porque homens também tem que fazer reposição hormonal. Por isso eu convidei o doutor Guilherme Antonângelo, que é endocrinologista, pra bater um papo com a gente sobre isso hoje. Tudo bem, doutor Guilherme? Tudo certo, Fernanda. Prazer te receber mais uma vez aqui, viu? Prazer todo meu. Quando que os homens têm que começar a fazer uma reposição hormonal? Não é obrigado a fazer? Todos os homens vão chegar a uma fase da vida que vão ter que fazer? Como é que é? Então, na verdade, a reposição hormonal masculina não tem uma idade pra começar, né? Não é igual a mulher, entrou na menopausa, daí começa a fazer reposição hormonal, não é? Exatamente, não é assim. Porque se a gente for pensar no corpo, se com 25, 30 anos de idade o homem já começa a perder testosterona, então não é obrigatório fazer a reposição. Mas ele já vai sentir os sinais e sintomas de uma deficiência, uma insuficiência desse hormônio. Entendi. Inclusive, a gente até já recebeu perguntas aqui no programa, pro nosso sexólogo que sempre vem, de homens com a libido lá embaixo. Porque a maioria das perguntas é de mulheres reclamando dessa falta de apetite sexual, com a libido lá embaixo. E a gente recebeu de homens também. E homens também podem ficar, então, com a libido mais baixa. Isso, exatamente. Pode acontecer. E a reposição hormonal pode regular tudo isso? Regular e equilibrar, exatamente. Legal demais. E quais os outros benefícios da reposição hormonal, doutor? Pro homem, a reposição hormonal teria como objetivo equilibrar o peso, porque o homem, conforme ele vai envelhecendo, ele cria muita gordura abdominal. Então, isso pode prejudicá-lo a uma atividade física, a uma dieta. Então, o metabolismo dele fica mais lento. Calvície, alteração da visão, alteração de memória. O homem fica muito lento nos pensamentos. E aí pode dar os sintomas depressivos. Entendi. E quais são os sinais e os sintomas que o homem pode perceber que ele está tendo uma deficiência hormonal? Olha, para perceber que está tendo uma deficiência hormonal no homem, ele repara no seu cansaço. Ele sempre agitado, sempre fazendo as atividades. De repente, ele começa a cansar de um jeito que ele para assim, poxa, o que eu fiz para estar tão cansado? Não é um cansaço mental, é um cansaço físico. Parece que está esgotado. E isso tem, assim, uma idade, mais ou menos, doutor, ou depende de homem para homem? Varia muito de pessoa para pessoa. Varia sim, mas com 30 anos de idade, o homem já começa a ter esses sinais. Então, seria ideal que com 30 anos de idade, o homem já procure um médico endocrinologista. Exatamente. É o endócrino, não é o urologista, por exemplo, ou o médico da confiança que ele está indo lá. Tem que ser um endócrino para fazer essa regulagem de hormônio? Sim, tem que ser um endocrinologista para essa parte hormonal. E específico. Tá. Então, reparar no cansaço. E se não tiver cansaço, a partir dos 30 anos, é legal ir? Com certeza. Ponto. E quais hormônios que repõem, doutor? No caso do homem, eu sempre gosto de lidar com o hormônio D, que é a vitamina D, que muitos chamam para regular a sua imunidade. O hormônio cortisol, que é o hormônio do manuseio e do estresse. E ele vai melhorando a sua energia ao longo do dia. O hormônio tireoideanos para a parte metabólica. Além dos receptores hormonais, o DHA, manutenção de massa magra, queima de gordura. É como se você estivesse buscando um envelhecimento saudável. Entendi. Então, o corpo do homem fica melhor a partir do momento que você repõe estes hormônios. Além da testosterona em si. E a falta da testosterona, doutor, traz algum risco para a saúde do homem? Com certeza. Toda falta hormonal gera riscos. E da testosterona pode aumentar os riscos dos cânceres de próstata. E tem como prevenir, então, o câncer de próstata com o tratamento de reposição hormonal? Tem, sim. Tem como fazer a prevenção. Porque a próstata, ela funciona melhor quando a gente tem a testosterona. Por isso que jovens não têm câncer de próstata. Mas a partir do momento que o homem chega a 60, 70 anos, começa a ter a hiperplasia, o inchaço da próstata. Começa a ter deficiência hormonal. E tem homens que tem aquele preconceito. Ah, eu vou ficar infertil. Vou perder a fertilidade fazendo reposição hormonal. Isso é um mito ou é uma verdade? Isso é um mito. Ele não vai perder a sua fertilidade. Ele pode ter uma disfunção erétil, a dificuldade na relação. Mas a fertilidade, não. Aí a disfunção erétil é outro tipo de tratamento. É outro tipo de tratamento. Não trata com hormônio. Geralmente tem outras formas benéficas para o tratamento da disfunção. E como é que é a aplicação desses hormônios nos homens? É igual nas mulheres? Tem o adesivinho, enfim. Então, no homem, é porque eu particularmente gosto muito do geotransdérmico. Que é o gel que você falou da outra vez que você veio. Exatamente. E a mulherada ficou louca. Eu recebi um monte de WhatsApp aqui, doutor Guilherme. Perguntando, Fernanda, em qual farmácia tem esse gel que eu quero esse gel? Enfim, tem o gel para homem também, então. Tem o gel para homem também. Que é o que passa na coxa. Que é o que passa na coxa. Ou, se não, pode ser passado no interno do braço. São locais sem pelos. Por isso que é o local mais aplicado. Entendi. E a questão do gel, Fernanda, é por ter maior benefício, por não ter toxicidade no fígado, não ter toxicidade nos rins. Então, a absorção é maior. Legal. Mas também vai depender da situação. Se o homem tiver uma deficiência muito grande, aí tem a forma injetável da testosterona. Entendi. Faz o tratamento e logo após, para manutenção, usa-se o gel transdérmico. Qual que é a sua dica principal, doutor, para os homens que estão nos assistindo, para eles ficarem atentos? Olha, a dica maior é o seguinte. Se você está cansado, se você não está tendo uma noite de sono saudável, e se você está tendo, além da questão do cansaço, um estresse muito forte. Fora do normal. Fora do normal. Você não pode nem conversar com alguém que você já fica irritado, né? Esse fator já é um sinal crônico de uma deficiência hormonal. Perfeito, doutor Guilherme. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, aqui com a gente, doutor Guilherme Antonângelo, endocrinologista. Muito obrigada. Imagina eu quem agradeço. Obrigada. Está vendo, homens? Tem que ficar atentos, todos vocês, viu? Porque homens, geralmente, não cuidam da saúde. Então, minhas lindas que estão assistindo aí, que tem marido, tem filho, tem neto, já fica atento, já marca. Marca uma consulta com um endocrinologista, pro seu marido, pro seu neto, teu filho, já marca. Se ele tem acima de 30 anos, então, já deixa agendado.